E aí galera, beleza? Bom, aqui o EliaXD, estamos aqui na parte 18 de Persona A4 Golden. Então estamos aí pra checar o canal da meia-noite, né? Após aí a temporada de chuva, que é quando começa a neblina e tem o perigo de acontecer as coisas. Então, vamos embora. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ver no dia-noite. Alguma coisa vai aparecer na TV? Question. Isso não é bom. Apareceu. Uma figura apareceu. Apareceu um homem. Apareceu um escolar. A imagem aí está sem foco e está difícil dizer quem é. Deveria tentar ligar pro Yusuke? Ei, é você. Eu já estava pra te ligar. Então, o que você acha? Aquele lá era um cara, não era? Eu queria poder dizer como eles pareciam. Vamos se reunir amanhã e falar mais sobre isso. É... Apareceu alguém. Agora nós estamos fazendo uma reunião da nossa investigação do serial killer sequestrador daqui de Inaba. Cara... Pega leve. Bom, isso quer dizer que aqui faz o nosso QG especial? Exatamente. Bem colocado, Yukiko. QG especial, hein? Soa bem legal. Bom, de qualquer forma. Da última noite. Eu vi também. Não consegui ver direito a cara, a face da pessoa. Mas era um cara, né? Você conta a todo mundo que viu alguém que parecia um escolar. Então foi assim que eu apareci na TV? Espera um momento. Então... Todas as vítimas não tinham algo em comum? Que eram só todas mulheres ligadas ao primeiro incidente? Era o que pensávamos. Mas ainda não sabemos como exatamente nós vimos. Nesse caso, a imagem do canal da Minha Noite mudou depois que eu fui sequestrada, correto? Ah... A tela ficou bem mais clara e subitamente o programa parecia um TV show de baixo orçamento. Talvez, esperando para pensar, o Ted estava certo. Talvez nós estávamos vendo a outra Yukiko daquele mundo. Mas nessa última noite, não podíamos ver claramente quem era. Isso quer dizer que ele ainda não está dentro da TV? Se for isso, então... Ele pode estar seguro. Eu acho que é seguro afirmar isso. Se conseguimos descobrir quem ele é, poderíamos prevenir ele de ser pego? Ah... Se tudo correr bem, podemos ainda pegar o assassino na barganha. Mas para conseguir isso, temos que saber quem é a última estrela do canal da Minha Noite. É triste, mas... Por favor, vou ver mais uma vez mais uma vez. Eu odeio dizer isso, mas eu acho que vamos ter que esperar outra noite e ver o que acontece. Ah, hum... É... Então, quer dizer, se a minha dedução estiver correta... Bem, isso quer dizer que se minhas deduções estiverem corretas... Como a imagem estava difícil de ser vista e não podemos dizer com certeza... Com certeza, é um jovem... É um homem jovem. Mas se esse é o caso, vai contra todas as nossas... Presunções anteriores, né? Desde que não conseguimos identificar a pessoa, agora não temos escolha a não ser esperar e ver o que acontece. Foi exatamente o que dissemos. Cala a boca. Você é tão engraçada, Tia. Não é, não. De novo, não. Alguém é mordaça ela e joga no carro. Essa aqui é a Yukiko, realmente é, hein? Quem pensaria? De qualquer jeito, de qualquer forma... E o cara que nós vimos? Eu tenho a sensação que eu já vi ele antes. Bem, bem recente, inclusive. Ah, você também? É, eu pensei a mesma coisa na última noite. Bom, checamos a TV à noite de novo. Hoje é a noite de novo e pensamos mais sobre isso amanhã. Ela ainda tá rindo. Quando é que você vai... Quando é que você vai parar a sua hiena doida? Essa é uma muito boa, Tia. Toma uma banha na soca. Então você chegou. Cheguei. Uma figura apareceu. A imagem está desfocada. Mas você sente que você viu ele antes. Mesma coisa. Você viu aquilo? Agora ele vai. Pode ser o Kanji. É, eu acho também. Eu sabia que eu tinha visto ele em algum lugar. Foi na TV. Foi naquele plantão de notícias especial. Ele é o cara assustador que estava gritando para o câmera. Então agora nós finalmente temos uma pista. Vamos nos reunir todos amanhã, ok? Ah é, eu meio que quase esqueci. Meio fora do assunto, né? Mudando de assunto. Mas como você tá ainda na linha, posso te perguntar algo? É algo que eu queria perguntar faz um tempo. O que você acha da Yukiki e da Chi? Quer dizer... Não vamos misturar as palavras. Qual é a que faz mais seu tipo? Nenhuma das duas, cara. Não é nem zoeira, tá ligado? Sei lá. Eu vejo as duas como muita parceria só, tá ligado? Ambas você banca o boy magia aqui. Nenhuma delas. Aqui é realmente uma resposta bem mais pessoal, né? Porque o protagor realmente é você de certa forma, então... Nenhuma. Você diz aí o Suu que seus verdadeiros sentimentos. Sua coragem aumentou. Meio duro, não acha? Eu meio que entendo. São grandes garotas, mas você viu o lado feio dela sair. E eu acho que a primeira impressão é aquela que fica. Nada a ver, Uski. Não é isso, não. Ah, mas nem se preocupa, não, tá? Isso é só entre você e eu. Veja amanhã. Tem nada a ver, Uski. Aquele da última noite. Era aquele cara, né? Tatsumi Kanji, né? Ele é muito louco, né? Kanji Tatsumi, né? Ele definitivamente não é o tipo social. Agora nós temos um entendimento. Ele não é realmente assustador? Você viu o noticiário outro dia? Ah, vi. Você quer dizer o dos motoqueiros? Eu assisti também. Mas ele não era assim quando ele era mais novo. Você conhece ele, Yukiko? Ó, pra você ver. Aham. Mas nós não conversamos um com o outro faz um bom tempo. A família dele tem uma loja de tecidos e nós somos clientes deles por muitos anos. Então, eu falava com a mãe do Kanji, de tempos em tempos. Ah, eu vou falar com a mãe do Kanji, de tempos em tempos. Por que não vamos pra lá agora? Podemos conseguir falar com ele pessoalmente. É, parece ser... Parece bom. Pelo menos podemos perguntar se alguma coisa estranha, quando tem acontecido atualmente. Não quero acabar encontrando o coelho num beco escuro. Eu tenho certeza... Que ele não sairia voando. De lá. Vamos lá. Kanji é brabo, filho. Kanji vê doi-nego numa moto e vai pra cima. Se as coisas ficarem ruins, contamos com vocês, caras. Venha nós, velho. Nós não trata não, pô. Ah. A girl da galera aí. Olá, que não parece girl aí, mas é só reparar. Ah, Yukichan, que bom te ver. Bem, então, se me... Se me perdoa. Me desculpe que eu não pude ajudar mais. Está tudo bem. Você me deu bastante pra pensar. Obrigado. Slender Young Man. Young Man me arrola, mas tudo bem. O que tem com ele? É esquisitão. Também não sei. Nunca vi ele antes. Yukichan, você está amável como sempre. Só as conquistas estão começando a me lembrar da sua mãe quando era jovem. É... Na verdade, a aparência, né? Como eu posso te ajudar hoje? Veio fazer compra com amigos? Ah, sim. Na verdade... Eu vi aquilo ali, em algum lugar antes. Você está certo. Onde foi? Foi naquele lugar dentro da TV. É verdade. Aquela sala com os pôsteres sem rosto. Então... Anunciante? São companheiros da senhorita Yamano. Mais ou menos. A Yamano comprou algo aqui. Sim, foi um pedido especial que ela fez. Ela pediu um par, mas no final ela só ficou com a de mulher. Não deixou outra escolha para nós, a não ser vender esse separadamente. Então, no final das contas, há uma conexão, né? Cara, tem uma conexão com o primeiro caso. E agora? O que vamos fazer? Como eu vou saber? Olá, entrega para os Tatsumis. Estou indo. Me desculpem, se me dão licença. Não, está tudo bem. Temos que ir indo. Eu voltarei de novo. Eu voltarei de novo. Então, por favor, diga olá para sua mãe por mim. No final das contas é realmente conectado ao primeiro caso. Mas será que realmente o assassino alvejaria as pessoas só por causa disso? Caramba! O que está acontecendo? Vamos lá, vamos falar lá fora. É o Kanji. Rápido, esconde! Você não está enganando ninguém, sabe? Eu não consigo ouvir o que eles estão falando. Você tenta espiar a conversa do Kanji com o garoto. Amanhã está bem para mim. O que? Escola? É lógico que eu estou indo para a escola. Então eu te encontro nos portões depois da aula amanhã. Ele disse que ele estava interessado. Ele é um cara. Eu sou um cara também. Mas ele estava interessado em mim. Ei, que porra vocês estão olhando aí? Assustou geral, só de correr atrás. Isso me assustou para caramba. Ele é pior ainda em pessoa do que na TV. Quem estava na TV ontem à noite definitivamente era o Kanji. É, eu percebi algo. Lembra os pontos que nós estávamos então falando? A mãe dele entra no perfil. Ela é uma mulher e conhecia a senhorita Amano. Mas foi o filho dela que apareceu na TV. O que isso quer dizer? Bem, isso ainda é tudo só especulação. Talvez seja similar ao meu caso. Se você pensar nisso, minha mãe tinha o perfil de vítima mais do que eu. Foi ela que conversou diretamente com a senhorita Amano. Mas eu que fui alvejada. Então se for isso mesmo, o motivo do assassino não tem sentido nenhum. Não tem nada a ver com silenciar testemunhas ou vingança ou algo assim. Então vocês acham que a gente está na pista errada? Talvez o primeiro caso não tenha nada a ver com remorsos, né? Ou vingança. Será que é algum segredo mesmo da loja de tecidos? Estou totalmente perdido. Mas não podemos ignorar isso. Por que não vamos em frente e perguntamos ao Kanji mesmo? Não tem alguma coisa que me preocupa? Mas... Nós poderemos pelo menos ver se não aconteceu nada estranho ultimamente. Ele me assustou pra caramba, mas... Peraí, Kanji não estava fazendo planos com aquele garoto estranho um momento atrás? Algo sobre se encontrar na escola. Eu ouvi dizer que ele tem cabulado aula desde o começo do ano... Desde que o ano começou. Não parece meio suspeito? É... É... Algo parece bastante estranho. Hum... Bom, vamos começar primariamente com o Kanji e com a loja da família dele. Não queremos definitivamente que o assassino vá à frente de nós. Com isso, Yukiko, posso ter seu número? Posso pegar seu número? Então é... Esse era o seu plano? Não! Não! Eu tenho o número de telefone, não tenho o dela. E a sessão Y do meu endereço... Da minha agenda no celular precisa de mais nomes. Sessão... Ah... Você, assim... Como se fosse... Se fosse... Se fosse... Já que estamos falando disso... Poderia parar de me ligar à noite e contar piadas sujas? Você realmente parece um pervertido. Eu... Estou falando com Amagi! Ei, estou tentando ter uma conversa com a Yukiko aqui. Ah... Ah... Eu me lembro. Hoje eu vou comprar um tofu. Isso me lembra. Eu tenho que comprar tofu na volta para casa. Uau... Ela não ouviu uma palavra que eu disse. Sim, sim. Então, amanhã, né? Mas... Então, vamos seguir pessoas. Tô ficando animada. Ok. Então, é isso que sobra. Vamos ver o que vai dar, né? Não dando ruim, tá bom demais. Vamos lá. O alvo chegou na escola? Sim, madame. Confirmação visual. Hay stop. É? Tomar no cu! Será como se fosse missão? No banheiro. Penteando o cabelo. O alvo estava agindo nervoso. Eu deixei minha posição antes que ele conseguisse me ver. Me pergunto que tipo de planos eles estão fazendo Não parece que ele conhecia aquele garoto tão bem Bem, eu acho que tem algo mais súbito Ah, aí tá ele Não te deixei esperando, eu espero Não é, né, no caso Não, acabei de chegar Mas o que é aquilo? Temos que nos apressarmos Ou vamos perder eles de vista Então, vamos nos dividir em dois grupos Um segue o Kanji e o outro vai pra loja Tá bom, como serão os times? Tanto faz Tanto faz, me dá um dado aí Eu guardei o dado Só vem alguém comigo Preferência alguém que não faça merda Tá, vai ser aí o Kiko Tá bom pra mim Ih, eles já estão saindo de vista Vamos, Yusuke Tá, eu tô com a ti, hein Tudo bem Toma no cu Certo, vamos fingir que estamos num encontro pra fazer parecer natural Nem um milhão de anos Não tem necessidade disso Se ficarmos fora de vista Vamos logo Toma no cu Me preocupe se os dois vão ficar bem Vão sim, relax Isso nos deixa Então isso nos deixa Então com a loja Devemos ir Desculpe Desculpe Por fazer esperar Esse é pra você Parece tudo bem na loja Espero que continue assim Você acha que o culpado vai aparecer? Ah, eu protecto Eu duvido Nossos esforços podem ser inúteis Mas é pro melhor Seria assustador Se o culpado aparecesse Bom Mas se isso acontecer Eu farei o que puder pra pegá-lo Vocês salvaram a minha vida Eu não quero ser a única que não faz nada Quer dizer Eu tenho certeza que tem algo que eu consiga fazer Calma Eu fui indo em pensamento Sem perceber Eu tô ficando um pouco nervosa Nunca falei com um garoto da minha idade Assim antes A tia é óbvio Não tem problema em se misturar com garotos Por causa da personalidade dela Mas eu acho que ela tem se divertido muito mais Andando com você e o Yusuke ultimamente E o mesmo é verdade comigo Valeu por abrir o S.L.N Mas não Com a amizade Christ Eu não vou ter balls Eu sei Eu não vou ter balls Pra pedir o número dela direto Pedir? Sim Tá bom Ah, tá bom Se você quiser Eu não posso responder sempre Como eu ajudo na posada Mas Sinta-se à vontade Pra me ligar quando quiser E... Fácil Pronto Pelo menos eu tenho balls Pra pedir a porra do número dela Agora, né Agora eu tenho bolas Pra isso Cara, isso é esquisito Não, tô falando deles Eu tenho uma sensação estranha sobre isso Estranho que isso quer dizer Não sei como colocar Talvez é minha imaginação Como você acha que os outros estão indo? Sei lá Pelo que eu saiba Ele pode estar chavecando aí o Kiko Enquanto conversamos Caralho, o Suki Que sou um amigão Vai se fuder Não Ele não é como você Aí, Tia Aí sim Obrigado, Tia E aí, o Kiko não parece tão interessado Nesse tipo de coisa também Sei não, Tia Mas eu não tô fazendo isso Espera aí Você tá dizendo que ele tá interessado nela Né? Eu não saberia Não falamos sobre esse tipo de coisa Porra Mano, o Suki Isso é muito ruim de mentir, cara Vai tomar no cu, velho Puta que pariu Isso Que prende a mentir um pouco melhor Agora é mais suspeita ainda Você sabe de algo, né? Não, eu não sei de nada, não Não, não é como se nós andássemos Por tanto tempo assim juntos, né? Nossa Que porra que vocês dois estão fazendo? Bom, como você viu Nós somos dois apaixonadinhos O que você quer dizer? Entra junto, caralho Eu não vi vocês Ontem Ah, ah, ah Vadado, né? Eu só fui então, meوقisto Ah, qual é? Só aconteceu Porque nós estávamos andando Atrás de vocês Pura coincidência Bom, nós estamos indo para lá Então Eu que assim, Você não sabe do que os dois Fazia���indo Alguns sentimentos Olha, não estávamos planejando Ficar no caminho de vocês E não tem nada estranho, então Estranho? Porque você não consegue ficar com a tua boca grande fechada Espera aí, droga Não é o que vocês estão pensando Vocês entenderam tudo errado Vocês estão ouvindo, droga Não é assim Vamos perseguir o cara, estão perseguidos Esses são vão Vamos informar que nossa missão falhou Não tinha onde esconder Bem, vamos esperar um pouquinho mais Talvez o Kanji volte pra casa É Olha ele aí O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são aqueles passarinhos Aqueles amorzinhos estúpidos que eu vi antes Não somos um casal Então por que vocês, idiotas, estavam me seguindo? Droga, que porra que está acontecendo? Eu não estou dizendo que é culpa de vocês Mas, ah, droga Ei, se importa se perguntarmos algo? Aconteceu algo estranho com você ultimamente? O que você está falando dessa coisa estranha aí? Está dizendo que eu sou estranho? Não, não foi o que eu quis dizer Seus cabeças de merda é melhor saírem da minha frente logo ou eu acabo com vocês Peraí, por que isso? Peraí, por que? Parece que eu estou brincando Você correu com o Kanji mais rápido que as suas pernas conseguiram te levar Corre tanto Bom, nada aconteceu hoje Então acho que está tudo bem Bom, mas já faz uns dias desde que apareceu no canal da meia noite Se isso for igual ao caso da Yukiko, vai acontecer em breve Bom, então não podemos baixar nossa guarda Nós temos que voltar aqui para ver de novo amanhã Parece que não temos escolha Vamos para casa? Estou acabada Valeu, Yusuke Não vou esquecer não, viu? Linguarudo Isso que eu nem falei nada Imagina se eu tivesse falado, né? Começou a chover Eu espero que você não tenha se molhado lá fora Porra Os garotos na escola fingem que eles estão em gangues quando eles correm por aí Do caralho, né? Enfim, nós tivemos aí então um pouquinho, né? De conhecer o Kanji aí Que é um outro personagem que claramente vai ter relevância, né? No enredo Como que ele é um pouquinho, né? A interação entre a galera Um pouquinho engraçada e cômica aí Normalmente esses momentos quando junta a galera E é nóis, beleza? Acabou essa parte aqui porque já deu 36 minutos Puxou até um pouquinho além do que eu esperava Então muito obrigado aí vocês terem acompanhado a parte 18 Dá o feedback de vocês Dá um gostei se você gostou Se você não gostou, dá não gostei É... Caralho, faz muito tempo que eu falo não gostei, né? Enfim, dá não gostei não Não gostei, foda-se Dá só gostei aí, compartilha, ajuda a nós E é isso Muito obrigado Qualquer coisa, se quiser ajudar financeiramente o canal aí Ajuda pelo Pix, tá? Tem o QR Code aí no canto Ajuda demais qualquer valor doado Se não der pra escanear Pix Tem a chave aleatória na descrição do vídeo Tem várias maneiras aí de ajudar Ficamos muito gratos, beleza? Mas é isso Nos vemos no próximo Falows!